Olá pessoal, se sim viajante, estou aqui hoje na Água Branca, município este aqui do Bom Conselho mostrar para vocês aqui, que chapada bonita aqui de serro, vocês ficarem conhecendo aqui do outro lado, é a casa de seu Zezito, que eu passo lá e filmo para vocês, ele sempre tocando o violão dele mostrando o talento dele, aqui eu estou na casa de uma freguesa, a dona Marilene, mas ela não quer aparecer tá com vergonha, a gente respeita né, vocês veem a chapada bonita de serra, aqui eu estou vindo do Bom Conselho vou rumo ao logrador dos leões, não sei se vocês conhecem aquilo ali, é madurinha, é a fruta do conde, é a pinha aí agora eu vou descer daqui para o logrador, do logrador cortar para o minador, e essa é a luta da gente né olha aqui como eram as coisas, antes do presidente Lula, depois do presidente Lula vocês que falam dele, antigamente não tinha nenhuma cisterna dessa, a gente ia buscar água lá nos confins do mundo sofrendo com dois barros ou com um jumento dando lapada e o jumento se deitando hoje em dia as coisas estão outras, mostro para vocês aqui um milagre uma casa assim, se transformar em uma casa dessa, é uma benção de Deus aí só sabe a gente nordestino o quanto a gente sofria e agradecer hoje em dia quem fez pela gente né mas política a parte, mostrando aqui o local para vocês, as belezas aqui aqui é Água Branca, bonita essa localidade aqui, Pé de Serra, lembra muito a Renascença que nós morou lá no Estrela, a conhecida brecha né, que o pessoal falava antigamente terra daquela cantora de forró, eu me esqueço o nome da danada, morreu um tempo desse ela gostava de uma música de duplo sentido, era cremilda vocês veem aqui como é bonita, os pezinhos de pau plantados aqui pelo dono da casa né pé de manga, pinha, acerola, jabuticaba ali ó, a fartura aqui é grande o sítio é bom pelas benças que ele oferece né, quase tudo de graça né, pelas benças de Deus chapada de pedra bonita aqui na frente da casa deles ó aqui são três casas que o governo fez para eles, as pessoas dessas só tem que agradecer a Deus não só eles como a gente né, ali na frente eu estou mostrando para vocês o logrador povoado, logrador dos leões, logrador local bastante seco, sofrido tem uma grande amiga ali, vários amigos, mais uma que eu sempre trago no coração dona Benedita minha irmã, que Deus abençoe ela sempre, minha freguesa e amiga aí dali vou torar lá para o minador, do minador vou voltar para a serra das pias, hoje eu não posso ir no minador vou torar para a serra das pias, vou receber lá, minador passa ao longo da semana né, porque a luta é muito grande, a gente tem que correr muito para arrumar o pão de cada dia né chovido aqui a região, não só aqui como todo o nordeste está chovido né, quase todo o nordeste chovido está uma fatura que benzo a Deus isso aí pessoal, vou terminando com aquela imagem ali para vocês ó desejando uma feliz semana para vocês de muita saúde e paz e que Deus sempre esteja no comando com a gente hoje já estou melhor da vista, ontem estive quase cego fui trabalhar quase cego por causa da maquinazinha lá de soda né mas graças a Deus Deus deu minha saúde fiz uns tratamentos lá e estou bem, graças a Deus agora não vacilar mais quando for fazer né e continuar a luta né, porque se a gente parar as crianças choram né vocês fiquem com Deus e até um próximo vídeo do amigo Cicinho Viajante que estou fazendo a luta hoje e vou cair mais para frente um abraço